Bom, no vídeo de hoje, vou trazer para vocês aqui informações sobre a previsão de abertura e das inscrições para o processo de contratação de 2005 da Rede Estadual de Educação em Gerais. E sobre tudo que você precisa saber a esse respeito. Então não perca o vídeo de hoje, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, né? Saudações a todos vocês do outro lado aí, seja você inscrito ou não no canal, sejam todos aí muito bem-vindos. Tudo bem, todo mundo que acompanha aqui o canal, né? Já está por dentro aí das mudanças que serão feitas, né? Aí no processo de contratação e por que foram feitas e quais mudanças serão no processo de contratação temporária para o ano que vem, 2025 aí, aqui na Rede Estadual de Educação em Gerais. Portanto, se você, se esse não é o seu caso aí, né? Sugiro que você assista depois aí aos vídeos anteriores para você se inteirar de tudo isso aqui que eu estou falando aqui. Já que para o ano de 2005, gente, teremos aí, de acordo com a reunião que aconteceu essa semana aqui, ó, mudanças aí, como por exemplo, a contagem de tempo aí que não mais será necessário, né? Aquela apresentação lá daqueles, daquele papel da documentação física, né? Às vezes com dados incorretos lá. E para que isso, né, seja mais ágil aí, estão sendo feitas modificações aí. No caso aí, por exemplo, né? O próprio sistema vai contar lá seu tempo de serviço, né? Vai estar no sistema certinho lá. Então, para isso estão feitas, né? Estão sendo feitos ajustes aí. Todo mundo já sabe isso também. Portanto, estão sendo feitas essas atualizações aí para deixar o sistema mais rápido e corrigir esses erros aí, tá? Nesse sentido aí. Outra informação importante é que deverá ser aberto já no mês de outubro, mês que vem agora, as inscrições, né, para o processo de 2005. Lembrando que essa, gente, é uma reivindicação aí antiga, né? Inclusive aqui no canal, vi eu batendo essa tecla aí, ó, da celeridade, né? Ou seja, tornar o processo aí mais rápido e não deixar, né? Lá para o último momento lá, pois estamos lidando com questões importantes aí de contratações e servidores, né? E necessito dessa tranquilidade aí. Nada mais justo, né, que deixar, né, a coisa mais tranquila aí é o quê? Antecipar aos fatos aí, né, as inscrições, tudo aí. Não deixar lá para janeiro, fevereiro, né? Já estávamos de férias já pensando no ano que vem já. E fazer isso o mais rápido possível. Ah, pessoal, mas como vai ser esse novo processo? Gente, já expliquei, né, em vídeos anteriores aí. Volto a repetir. Não espere grandes mudanças, não, nesse processo. Basicamente, o que vai alterar é a nomenclatura aí. Dúvidas? Assistam, o que é, os dias anteriores e deixem, né, lá seus comentários. Também eu respondo a todos e comentam e deixam suas perguntas aí, dúvidas, tá? Portanto, aguardando aí novas informações, seguimos aqui atentos, né, a toda movimentação aí para trazer para vocês, assim que as tiverem, né, sobre esse e outros assuntos ligados à educação pública de Minas Gerais e do Brasil como um todo. Não esqueçam de deixar aí, se esse vídeo foi importante para você aí, se essa informação foi útil, não esqueçam de deixar aí a sua contribuição. Então, calma, não é dinheiro não, tá? A contribuição ao canal aí é simples e fácil, ó, pega o dedo aí, ó, cê o dedo no like aí, inscreva no canal caso não seja inscrito e comente, né, deixe seu comentário aí, que a plataforma, né, vai ver que esse vídeo é relevante aí e vai divulgar para mais pessoas, assim que funciona o YouTube. Então, a educação pública agradece aí a sua visita. Um abraço a todos e nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Fiquem todos aí com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.